Vou dar um pulo até Campo Grande, hoje com o repórter Gerson Vassoff. O destaque por aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também, levando rapidinha informação aqui da capital pra vocês. Eu vou falar sobre uma sanção do governo, uma nova lei em Mato Grosso do Sul. A gente veio acompanhando aí nos últimos dias, na semana passada, eu fui levando informações pra vocês em Três Lagoas pelo TVC, acompanhando a Assembleia Legislativa, do projeto que vai beneficiar os aposentados e pensionistas aqui de Mato Grosso do Sul. Pois então, esse projeto foi analisado pelos deputados, foi votado em primeira e segunda discussão e já foi pra sanção do governo e já foi sancionado. Então já está, já entrou em vigor aqui em Mato Grosso do Sul, essa nova lei que cria aí um auxílio médico social para os aposentados aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Esse auxílio, ele é um benefício dado por mês aí de 300 reais, com o nome médico, com o nome médico social, tá? Um auxílio médico social, ele vai beneficiar aí cerca de 11.150 servidores inativos aqui do Estado, tá? Que ganham até 7.786 reais e um centavo. Esse que é o teto do INSS. Então, essa proposta chega para, de alguma forma, tentar atender esses aposentados aqui de Mato Grosso do Sul, que já há alguns meses aí estão reivindicando pela retirada dos 14% cobrado do salário deles pela Previdência. Então, todos os meses esses aposentados têm 14% ali cobrado, têm 14% retirado do seu salário, e agora chega esse auxílio médico social para tentar atender, de alguma forma, esses aposentados. Porque não atende o principal pedido deles, que é a retirada da Previdência, dos 14% da Previdência, mas chega, de alguma forma, para auxiliar esses aposentados. Essa é a informação, por enquanto, Zé. O que a gente vai fazer agora aqui em Campo Grande? Repercutir essa informação com os aposentados também, para ver mesmo se essa proposta, não atendendo eles, o que eles acham dessa proposta, até agora as informações que nós temos, é que, de qualquer forma, essa lei entrando em vigor aqui em Mato Grosso do Sul é uma conquista para eles, porque ela veio a partir da pressão e das reivindicações e manifestações feitas por eles, mas, de certa forma, não atende o principal pedido. Então, de acordo com eles, essas manifestações e reivindicações ainda continuam aqui na capital, Zé.